Botei açúcar, botei um monte de coisa E galera, vou partir, viu? Vou partir, amanhã tô aí na área É nóis Não, não me amei nada, tá aqui dentro Vou deixar ele aqui quietinho Valeu, BT E é nóis, até amanhã, fica com Deus aí, todo mundo, véi Tá, meu lindo, valeu, valeu Isso aí a gente chama BTs A Você vem, luteia tudo Mas não guarda nada Não, para, porra você metendo louco Eu guardei tudo, véi Eu guardei tudo